Chega no dia 28. Rapaz, gratidão é a memória do coração. Dia desfavorável para todos os signos. Devemos evitar nos deixarmos levar por fofocas e mal entendidos no campo profissional. Aproveite e faça um escaldo a pés de folhas de arruda para aliviar as energias e trazer coisas melhores e proteger vocês. Numerologia, número 6. Favorece disciplina, prestígio, perseverança, justiça, vitória, realização de objetivos, projetos em andamento. A cor indicada é o azul. O aroma é o pinho. O anjo do dia é o 65, que é o Damabiah, Deus fonte de sabedoria. O horário dele está na terra, das 21h20 às 21h40. O salmo é o 89. O cristal a ser usado, a dorematita, gente. Banho, sálvia, profissão do dia, salva-vidas, ui! Santo do dia, santos inocentes e mártires. Curiosidade, festival da paz anual da China. Número da sorte, 7. Harmonese sua casa fazendo uma limpeza do armário e se desapegando daquilo que você não usa mais. Ao doar, você vai deixar espaço porque é novo. Aproveite. Decreto. Eu sou aquilo que preenche o meu coração. Preencher, preencher, preencher. Beijo.